Música No cais colorido do porto de Tianjin, não há humanos nas docas. Este porto foi construído apenas em um ano e nove meses. Uma união de inteligência artificial mais internet 5G que proporcionou, além de ser o primeiro porto carbono zero do mundo, também um porto 100% automatizado. Olha só o que passa aqui do meu lado. Máquinas que trabalham sozinhas, sem o manuseio de um humano. Ou seja, são cerca de 140 equipamentos que funcionam dessa forma. A redução na emissão de carbono por ano chega a 75 mil toneladas. E foi dessa forma que este porto se tornou o quarto maior do planeta e o maior ao norte da China, ponto estratégico para acessar a Eurásia. No primeiro semestre deste ano, atingiu 241 milhões de toneladas de carga, se conectando a 500 portos de mais de 180 países e regiões, dentre eles, o Brasil. A cada ano podemos importar 10 milhões de toneladas de pedras minerais do Brasil. Importamos também produtos agrícolas de Argentina, Chile, Venezuela, Equador, entre outros. Exportamos à América Latina eletrodomésticos e também automóveis. As ligações com o Brasil não param por aí. São da Embraer, empresa brasileira de aeronáutica, cerca de 100 aviões comprados pela Tianjin Airlines. O presidente brasileiro Lula renovou a parceria com as companhias aéreas chinesas ao assinar um acordo de aprofundamento da relação estratégica durante viagem a Pequim em abril. Desde que entrou no mercado chinês, a Embraer entregou 156 aeronaves comerciais para a China continental. Os aviões da Embraer têm uma forte competitividade do mercado. Na China, as aeronaves estão na frota principal em regiões como Xinjiang e Mongolia Interior para fluxo de passageiros. A China, que investe nas relações com os países do sul global, também apresenta novas matrizes de energia, um ponto de interesse mundial. Esta empresa desenvolveu a tecnologia para produzir a central elétrica de carbono mais limpa do país, com capacidade de geração de 265 mil kWh de energia. E no distrito de Dizou, uma mina abandonada agora é exemplo ecológico. Em cerca de 600 hectares, 30 mil árvores foram plantadas. Este lugar aqui em Tianjin, por muito tempo, foi usado para exploração de minérios, como, por exemplo, pedra para fazer cimento. Mas hoje, uma estatal domina o local para um projeto de reflorestamento. Por isso, as explosões nas antigas minas. Ao mesmo tempo que a água encontrada no local, que diz ser rejuvenescedora, e outros recursos são explorados para o desenvolvimento econômico. Sempre temos que estabelecer a relação harmoniosa entre a produção e a restauração ecológica. Sendo uma empresa estatal, priorizamos a importância da ecologia. Banhada pelo rio Hai, Tianjin é daquelas cidades chinesas que combinam o oriental com o ocidental. Expõe a antiga arquitetura das nações na zona turística de Wu Dadao, mas também é reflexo da área moderna da China. E volta ao tempo para expor sua cultura popular nos antigos templos, que hoje abrigam o primeiro museu folclórico da China. Expondo objetos e apresentações numa imersão com direito às roupas das antigas dinastias e rituais. Legenda por Sônia Ruberti